Oi, cara de boi! Sabe aquelas pessoas, cara de pau, que chegam na loja e falam que estão procurando uma base, mas na verdade só estão querendo se maquiar de graça? Então, eu sou esse tipo de gente, eu sempre faço isso. E eu não posso ver o perfume que eu tô passando. Tem vezes que eu passo cinco perfumes e saio podre da loja. E orgulhosa porque eu passei perfume de graça. Dessa vez eu vou fazer tipo isso, só que de propósito, assumidamente. Eu vou na loja e vou me maquiar completamente. Cheguei de cara lavada, vou sair de cara muito maquiada, usando apenas o quê? Os testers da loja, meu anjo. Os testers da loja por quê? Porque de graça, meu filho, até a injeção na testa. Então, liguei lá pra loja pra pedir autorização, se não, certeza que eu me xispar de lá. Se bem que eu acho que não, porque foi todo mundo tão legal comigo, que eu acho que não iam xispar não, mas de qualquer maneira. Liguei lá pra loja Elas Cosméticos, que fica lá no Shopping Jardim das Américas, que é essa lojona aí que vocês estão vendo. E aí, como se não bastasse minha cara de pau, eu falei o quê? Eu falei, então, gente, vou gravar um vídeo aqui. Vocês estão querendo me mostrar algum secador? Estou procurando um secador. Será que dá pra dar uma secada no meu cabelo pra ver se o secador é potente? Porque eu vim de cabelo molhado. Elas falaram, claro, olha esse secador da Gama, que maravilhoso. Eu falei, ai, então beleza, é isso mesmo, olha, eu tô amando. É como se eu estivesse no salão, a única diferença é que é de graça. Eu recomendo, gente. Vão visitar ela e peçam pra ela secar o cabelo de vocês. Esse é o momento de seduzência. Oh, yeah! Então, agora que eu sou com o meu cabelo lindamente escovado pelo pessoal da loja, vou primeiro passar um serum. Um serum é sempre bom. Um serum é lágrimas de unicórnio. Então, quando eu sou unicórnio, estou ali chorando, chorei rosa. Não teve graça, né? Tá bom, eu sei. Bom, eu espalho o serum ali na pele pra ela ficar hidratada e segurar minha maquiagem o dia inteiro. E aí, vamos para o primer. Primer da Vult. E eu vou passar em todo o rosto. Eu já tinha usado esse primer, então meio que eu roubei, porque eu já conhecia esse produto, né? Eu gosto de passar em bastante quantidade, dar palmadinhas, minha pele vai ficar meio esbranquiçada. É isso aí mesmo, porque ele vai criar uma película na pele. Depois disso, eu passo a base, que essa eu nunca tinha usado antes, que é essa base da Tracta. E eu fiquei tipo, nossa, comprei, olha só. Então, quando você for fazer uma maquiagem de você mesmo só com os produtos da loja, você vai saber que talvez você compre as coisas. Isso é uma coisa muito inteligente. Cara, porque eu fiquei impactada com a durabilidade dessa base. Se for pra eu comparar com uma base gringa, eu compararia a Uda Beauty, porque ela é bem seca, ela espalha bem de boas e ela tem uma cobertura, assim, potente, cara. Nossa, eu fiquei impactada. Eu gostava muito de usar a Tracta no começo do canal, depois eu acabei recebendo alguns produtos e parei de usar. E aí agora retomei com amor à Tracta e amei essa base, comprei ela pra mim. Eu gostei tanto dessa base, na verdade, que eu não vou nem passar corretivo. Eu vou direto selar com pó. O pó que eu tô usando é da Payot. E aí eu começo aplicando uma grande quantidade ali embaixo dos olhos. E depois com pó, eu vou aplicando em todo o rosto. Eu só tenho que selar tudo. Essa base, ela é bem seca, não precisa muito de selar, mas eu gosto de selar sempre, porque sempre dura muito mais a pele e fica aquela coisa de bonequinha de porcelana. Depois que eu apliquei o pó em todo o rosto, aí eu venho fazendo movimentos circulares pra eu polir a minha pele. É, eu acho que a palavra seria essa, polir a pele. Pro contorno, eu peguei a paleta da Boca Rosa Beauty e eu gostei muito, cara. Achei que espalhou muito bem, assim, o contorno ficou bem legal. Comprearia também, porque tem alguns contornos que a gente vai passar e ele não espalha direito e não pigmenta direito e quando vai pigmentar, não pigmenta de maneira homogênea. E esse não. Espalhou legal, ficou bom na pele, a cor ficou boa também. Por mais que eu sempre goste de passar muita quantidade de corretivo, não ficou aquela coisa tipo chinelada na cara. Ficou boa. Estou feliz até agora com meus testers. Faço ali a sua nariz, né? Mas não muito, porque eu não quero... Não quero que a maquiagem fique muito pesada, né? Já não basta a base, que ela é bem pesadona, né? Pra sobrancelha, eu tô usando o Duo de Sobrancelhas da Tracta e o pincelzinho fininho, que eu dei uma lambidinha básica. Porque sim, a lambida é minha, a sobrancelha é minha. Então, as minhas regras, minha sobrancelha, meu pincel, minha baba, minhas regras. E eu vou preencher dali minhas sobrancelhas normalmente, sem segredo, sem erro, do jeito que eu já expliquei pra vocês um bilhão de vezes. Então, vamos ao próximo item. O corretivo que eu tô usando também é o da Tracta e eu gosto muito dele também. Ele tem uma boa cobertura e uma consistência bem legal. E a minha sobra ficou bem espalhada, até pigmentou bastante. A sombra que eu tô usando é de uma paletinha da Zanf, que é bem baratinha, R$32,90. E eu vou usar duas paletas, na verdade, porque eu quero fazer uma maquiagem laranja. E eu vou pegar essas duas sombras laranjas da Zanf. Eu fui com muitas expectativas em relação à sombra da Zanf, porque eu sempre gostei dessa marca, sempre achei muito legal. Só que essa paleta, em específico, eu achei que foi um pouco difícil de pigmentar. Eu consegui pigmentar depois, mas eu tive que pegar muito produto. E depositar bastante produto. E ainda assim, não pigmentou como outras paletas que eu sou acostumada a usar. Então, talvez eu espereço um pouquinho mais a pigmentação da paleta da Zanf. Vamos botar uma nota média aí. Não é a pior paleta de sombra que eu já usei na minha vida. Ela pigmenta muito bem. Só que eu esperava um pouco mais a pigmentação da Zanf, porque ela é conhecida por fazer várias paletas coloridonas. Dessa daí, eu achei ela ok. A palavra é essa. Ok. Delineador, tô usando o da Dylos. Também não tem nada de mais delineador. Delineador é delineador como todos os outros delineadores. Ele é bem pretinho até, não tenho o que reclamar. Não tenho muito o que observar também sobre ele. O batom é o batom líquido We Love Matte da Cat Make. Que eu também não conhecia essa marca. E eu fiquei muito feliz com as embalagens, porque eu achei a coisinha mais fofa desse mundo. E eu gostei do batom. Achei que ele espalhou bem, pigmentou bem e não ficou saindo depois. Ele tem uma cobertura assim, bem leve, bem tranquila, bem de boas. O cílios postiços é meu mesmo. Que é da Kiss New York. Porque eu falei assim, poxa, usar o cílios postiços da loja é complicado, né? Então, no. Um blushzinho de leve. Máscara de cílios de leve. Na verdade, muita máscara de cílios. Muita máscara de cílios mesmo. E é isso. Está pronta a minha maquiagem. Foi uma maquiagem bem rápida, bem de boas. E que eu fiz usando o quê? Só produtos nacionais de marcas que a gente conhece, baratíssimos. E ficou essa make aí. Estou pronta pra minha make básica. Já posso ir comprar pão. Ha ha ha. Tchau.